E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Adriano Leitão e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de molhos. É, para completar nossa playlist de molhos, né? Porque toda massa que eu faço, eu trago aqui no canal, eu tento fazer o molho para acompanhar a massa, né? Hoje eu trago o molho base, que é o molho bechamel, que é a base para vários tipos de molho. Então, para acompanhar esse molho, eu vou fazer aquele nhoque da batata xeris, que a gente fez há pouco tempo, né? Se você lembra, quem souber fazer, quem quiser aprender a fazer esse nhoque, é só olhar a carne aqui em cima e dar uma olhadinha lá no vídeo. Então, o molho base, o molho bechamel, é um molho simples de fazer, que é a base de maioria dos molhos que tem nos restaurantes por aí, que você nem imagina que existe, vai ver. O molho bechamel fica prontinho, né? Aí o conselho só vai lá, acrescenta o fume, o gomãozana, não sei o que, e faz o molho lá para vocês. É uma coisa muito fácil e rápida de fazer. Então, vamos lá, vamos começar. Então, primeiro, vamos fazer o caldo de galinha. Para isso, vamos usar meio litro de água, uma colher rasa de caldo de galinha em pó, um quarto de cebola, uma folha de louro, salsinha, pode colocar ela inteira mesmo, e cenoura, cortada em roda com casca e tudo. Vou deixar ela reduzir até 250 ml. É que, na verdade, esse é um caldo simples. Como eu usei caldo de galinha, eu poderia estar usando também osso de frango, carcaça de frango, e outros temperos. Um caldo mais elaborado, né? Mas, aqui, para essa receita, para o bechamel, esse caldo já já é suficiente. Pronto! O caldo já reduziu. Ó, a metade do caldo. Agora, é só retirar os legumes e a gente vai entrar com creme de leite. Agora, a gente coloca o creme de leite. Lembrando que é meio litro de caldo, 250 ml de caldo de galinha e 250 ml de creme de leite fresco. A gente mistura aqui e reserva ele. Tá? Vamos para a segunda etapa agora. Para engrossar o molho. Para isso, eu vou usar 15 gramas de manteiga ou de margarina, 15 gramas de farinha de trigo. A gente vai cozinhar um pouco aqui. E vai entrar com o caldo, aos poucos. E aos poucos, você vai entrando com o caldo e vai mexendo. Ó, legal que o trigo dissolveu todo. Não ficou nem um pedacinho de trigo. Maravilha! Isso chama bolho bechamel. Tá ok? Não é bolho branco. Não tem que confundir bolho branco com bolho bechamel. Então, ó. Levantou a fervura, está pronto o molho. Olha a textura dele. Esse é o molho base. E vou fazer um molho gongonzola usando essa base desse molho bechamel. Tá bom? Então, agora vamos fazer um molho gongonzola. Para esse molho, eu vou usar uma colher de manteiga, cebola picada. Aí, depois de refogar a cebola, eu vou entrar com um pouquinho de vinho branco. Vou deixar puxar. Olha, depois que puxou bem o vinho, tá vendo? A gente vai entrar com o molho. Colocar as duas contas daquela base, daquele molho que a gente fez. Olha, para duas contas de molho, eu vou usar 75 gramas de queijo gongonzola. temperar com pimenta. Agora é só experimentar o sal. Como o queijo já tem sal, e o caldo também já tem um pouco de sal, não precisa de mais sal. Olha, lembrando, enquanto você faz o molho, você põe a água no fogo para ferver, para você banhar o nhoque. O nhoque, são 30 segundinhos na água fervendo, e só. Olha, já ferveu, já engrossou o molho. Agora é só retirar aqui o nhoque. Já retirei, daqui na peneira. Só acrescentar no molho. e pronto. O nhoque de batata asterisco, com molho gongonzola, com a nossa base do molho bechamel. E esse bechamel, você pode fazer bastante tipo de molho, uma variedade de molhos. Aqui no canal, vou trazer para vocês, sempre um molho diferente, com a base do bechamel. com a massa que a gente fizer, a gente faz o molho e prepara ela. Agora vamos empratar. Pronto, agora vamos empratar. Se soubesse o cheirinho bom, que está esse molho. Nhoque de batata xerix, com molho gongonzola. E para decorar, salsinha picada. Esse foi a demonstração do molho básico, o molho bechamel. E aproveitei e fiz o molho gongonzola só para fazer sinhoque, porque para toda massa que eu faço, eu tento fazer um molho, depois do outro vídeo, para poder acompanhar aquela massa. Como eu fiz esse vídeo da batata xerix, há um tempo atrás, acho que os dois vídeos anteriores, e eu resolvi fazer esse molho para demonstrar o molho base, o molho bechamel, que pode fazer vários tipos de molho. Tá bom? Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar seu joinha. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Tá bom? Então tá. Tchau, até o próximo vídeo.